Bom dia, sexta-feira com dica cultural no Pneu Minas. Começou esta semana em Belo Horizonte o primeiro festival internacional de fotografia da capital mineira. A proposta do evento é fazer da própria cidade suporte para a produção e exibição de trabalhos de arte. E você sabe qual a relação entre o desejo de ter uma vida de qualidade e a sustentabilidade? Esse é o outro assunto discutido no programa de hoje. Qualidade de vida envolve saúde, interação com o meio, relações sociais, situação financeira. Já a sustentabilidade, termo importado da ecologia, diz respeito a longo prazo. Quem defende essa ideia é a consultora em sustentabilidade e qualidade de vida, Débora Munhoz. Bom dia, Débora. Bom dia. Débora, qualidade de vida, quando a gente fala em qualidade de vida, é um conceito relativo, porque para cada um, cada indivíduo, o que define a qualidade vai ser diferente, não é isso? Sim, depende dos valores, da cultura, da tradição. No caso da sustentabilidade, já é uma interação do ser humano com o mundo, com o meio ambiente, aí já é um conceito que não é tão relativo assim. Então, sustentabilidade é um termo importado da ecologia e as pessoas têm muita dificuldade de entender. Mas eu costumo colocar o seguinte, que é aquilo que se mantém ao longo do tempo e do espaço de uma forma dinâmica. E ela não é uma propriedade que existe de forma, vamos dizer, fragmentada. Para um ecossistema, a natureza só é sustentável porque ela tem relações sustentáveis. Então, são relações de ganha-ganha. E é isso que a nossa cultura precisa aprender a fazer. Ou seja, criar relações entre todas as partes interessadas, é uma linguagem bem usada no mundo empresarial, de forma que seja bom para todo mundo. Na hora da gente avaliar a qualidade de vida, na hora da gente considerar a qualidade de vida, o que pode fazer parte desse conceito? Olha, você já colocou em alguns pontos. É a saúde, saúde financeira, a saúde pessoal, as relações saudáveis. Isso envolve familiar, envolve companheiros e companheiras, envolve relações de trabalho, o ambiente de trabalho, envolve a relação sua com o ambiente, quer dizer, com a própria natureza. Então, esse contexto, você tendo isso de uma forma equilibrada e saudável, você tem uma vida com uma qualidade, uma boa qualidade de vida. E uma relação importantíssima, que é você com você mesmo. Até o sono influencia nisso, né? Demais. O silêncio. A gente vive hoje numa cidade com uma dificuldade enorme de ter silêncio durante as nossas horas de sono. Agora, relacionar esses dois conceitos, qualidade de vida e sustentabilidade, não é uma coisa que todo mundo faz? Não. Esse é o problema? Eu acho que esse é um dos grandes problemas e foi isso que eu comecei a perceber e me chamar atenção, porque durante a época que eu trabalhava na Federação das Indústrias, eu comecei a perceber que aqueles líderes famosos, tanto da iniciativa privada quanto de grandes organizações não governamentais, inclusive eu, na época, né? Eu trabalhava na FIENG e eu não tinha qualidade de vida. Então, qual é essa relação? A relação está que você, para a gente ter uma vida equilibrada, nós precisamos de um meio equilibrado. E um meio equilibrado também faz com que a gente volte ao nosso centro de equilíbrio. Então, esse contato com o natural, ele é muito importante para as pessoas entenderem o que é o ambiente natural e qual é a nossa natureza. Isso não quer dizer, equivocadamente, algumas pessoas pensam que para você ter uma vida sustentável, você tem que abrir mão de morar numa cidade ou você tem que abrir mão de tecnologia. Não é isso. Nós precisamos de construir uma tecnologia que esteja harmonizada com a natureza e que contribua para que o ser humano se torne mais harmonizado consigo mesmo. Então, são relações muito, às vezes, muito implícitas para quem está fora ou quem não está muito atento ao estilo de vida mesmo que leva. Por exemplo, hoje a maioria das pessoas das cidades estão conectadas com o celular. Elas passam o dia inteiro, às vezes, olhando para uma tela pequenininha. E qual é o tempo que elas reservam para olhar para dentro, para as sigo mesmas? Então, como que eu vou saber para onde eu quero ir, o que eu quero, qual é o meu desejo, o que eu quero comprar de verdade, não o que a propaganda me diz para comprar? A maioria das pessoas está trabalhando para quê? Qual é o sentido do trabalho? Esse significado, trabalhar com significado, me dá uma qualidade de vida diferente do trabalho do que alguém que trabalha sem significado. Ou apenas uma pessoa que trabalha apenas para ganhar dinheiro. É uma forma de aliar essas duas coisas, sustentabilidade e qualidade de vida, no dia a dia, na prática. Na prática. Não é uma coisa que está fora das nossas mãos. Eu preciso de um computador. Quanto tempo, na hora que eu vou comprar, quanto tempo esse computador dura? Uma roupa, quanto tempo ela dura? Qual é a manutenção? De onde vêm as peças? Então, essas perguntas, elas contribuem para que você tenha uma visão mais ampla do seu papel, da sua relação com a natureza, porque tudo que a gente usa vem da natureza. A gente pode ter a ilusão de vir de uma empresa ou vir de um shopping, de uma loja, porque a gente vai lá e compra, mas de onde vem a matéria-prima? A gente nunca pode esquecer que a matéria-prima sempre é a natureza. E quem inventa ou quem cria, é importante também considerar que a pessoa tem habilidade de criar novos produtos, porque ela tem uma faculdade mental, inspirativa, vamos dizer assim, que provém também de um contexto. E esse contexto, a natureza faz parte desse contexto. Agora, a grande maioria das pessoas alia a questão da sustentabilidade diretamente a meio ambiente. Não é só isso? Às vezes, sim. Depende. Se você, por exemplo, tem pessoas que ainda entendem muito a sustentabilidade com viés financeiro, que também é importante. Na verdade, na nossa cultura, a gente não tem como... Você não pode, por exemplo, comprar todos os produtos orgânicos. É melhor para a saúde? É. A gente tem... Não, a gente não tem oferta suficiente em Belo Horizonte. Economicamente viável para uma família? Não, não é. Não é porque a gente não tem uma relação direta com o produtor. Não é que não existam condições para isso. Nós precisamos ter mais produtores rurais e esse acesso com menos interferência, menos pessoas intermediando o produtor e o consumidor nas cidades. Por isso, por exemplo, em Belo Horizonte tem uma iniciativa bem bacana, que é a rede Terra Viva, onde o consumidor tem acesso direto a esses produtos, direto com o produtor. Então, você consegue comprar um alimento, que ele é um pouco mais caro no sentido, vamos dizer assim, no valor financeiro que você paga naquele momento. Porém, em termos de geração de saúde, em termos de economia doméstica, ele é muito mais econômico. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.